Eu sou de Deus A voz de Deus fala Vai ler a tua Bíblia E comece a meditar Deus tem compromisso Pra quem anda em seu viver E a volta pro cima E comece a dizer Sou de Deus O que Cristo está em mim Eu não vou dar bandeira Seguirei até o fim Na Bíblia está escrito Nada tenho a temer Se Deus está comigo O que pode me fazer? Não teremos temer Temer, temer Não vou, não vou Temer, temer, temer Não vou temer Temer, temer, temer Não seja tolo Otário Por que estás assim? Você é responsável por Tua Bíblia está aqui Não, não tem mais mole pro inimigo Pra te aclarar Abre a tua boca E comece a cantar Sou de Deus O que Cristo está em mim Eu não vou dar bandeira Seguirei até o fim Na Bíblia está escrito Nada tenho a temer Se Deus está comigo O que pode me fazer? Chega desse papo furado Dizendo que não vai dar Pra lutar Dizendo que não vai dar Pra vencer Não foi pra isso que Deus te chamou Ele te chamou Pra ser mais que vencedor Receba, receba Chega desse Meu dignidade, sofrimento e derrota Mas diga Eu sou de Deus Na plenitude com Deus De glória em glória Eu sou de Deus Porque Cristo está em mim Eu não vou dar bandeira Seguirei até o fim Na Bíblia está escrito Nada tenho a temer Se Deus está comigo O que pode me fazer? Sou de Deus O que é o Cristo está em mim Eu não vou dar bandeira Seguirei até o fim Na Bíblia está escrito Nada tenho a temer Se Deus está comigo O que pode me fazer? Sou de Deus